Este carrossel que você vê aqui na tela da minha mentorada Luciana Antunes viralizou nos últimos dias. Só esse post atingiu mais de 380 mil pessoas no Instagram de forma orgânica. Ela me mandou o print minutos antes de eu gravar esse vídeo. Como você pode ver aqui, 388 mil contas alcançadas, 25 mil likes, 25 mil compartilhamentos e quase 10 mil salvamentos neste carrossel. Então nos próximos minutos nós vamos analisar este carrossel, fazer um react deste carrossel e tirar ali lições preciosas que nos ajudem a criar conteúdos melhores. Criar conteúdos que envolvem as pessoas, que engajam as pessoas. Sem mais delongas, aqui está então a capa do carrossel que essa minha mentorada Luciana Antunes fez. 5 dicas da neurociência para vencer o vício no celular. Aqui está o perfil da minha mentorada. Ela tem mais de 100 mil seguidores, como você pode ver. Então ela tem uma boa expressividade nas redes sociais, especialmente no Instagram. Mas esse carrossel, como você pode ver no print, atingiu mais de 380 mil. Ela claramente viralizou, como você pode ver aqui no alcance. Apenas 8% das pessoas alcançadas seguiam ela. Então ela extrapolou a própria base e viralizou de uma forma muito boa com o conteúdo a ver com o perfil dela. E isso que é essencial, certo? Então vamos analisar. Qual que é? Aqui eu coloquei para facilitar a nossa análise, né? Eu peguei todas as imagens aqui do carrossel e trouxe aqui para o Miro para ficar mais fácil da gente ver. Então tem uma imagem atrás da outra. Vamos começar pela capa 5 dicas da neurociência para vencer o vício no celular. Então o que a gente tem aqui logo de cara? A gente tem uma capa minimalista, certo? É isso que me chama atenção logo de cara. A capa é uma foto de fundo tirado da mesa de estudo da Luciane, certo? Onde tem alguns elementos muito próprios do público-alvo que ela quer atingir, que são estudantes. Ela é uma professora, como você pode ver aqui, ela é promotora de justiça, mas sobretudo na internet atua como professora ensinando as pessoas sobre aprendizagem e performance mental, né? Meios de impulsionar seus estudos, acelerar resultados em aprovação e tudo mais. Profissional fantástica, que eu tenho aí o prazer de ter na minha mentoria já há bastante tempo. E aqui, veja como ela fez. Ela tirou uma foto de um cenário, de uma realidade muito própria do público-alvo dela. Que é uma foto de uma escrivaninha, de uma mesa de estudos. Então a gente vê aqui as canetas, vê uma caneca com uma bebida gostosa. Vemos aqui o livro, certo? O objeto de estudo, lapiseira, alguma decoração que compõe o cenário. E ali uma vista bacana que ela tem do escritório dela, certo? Então isso é muito interessante. Porque parece mesmo com algo que foi feito dentro do próprio Instagram. É o que muitos chamam de conteúdo nativo, né? Aquele tipo de conteúdo que você consegue fazer ele integralmente usando apenas o app do Instagram. Sem precisar de outros aplicativos ou usar o próprio computador para fazer alguma edição mais elaborada. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que a Luciane usa o Canva. Aqui pela fonte que ela usa no texto, eu acredito que ela usa o Canva. Mas eu não tenho certeza, eu esqueci de perguntar para ela. De todo modo, o efeito que essa imagem criada por ela causa é de simplicidade, certo? Então ela está aqui de uma forma muito minimalista. Ela está trazendo, apresentando um conteúdo de uma forma natural. Principalmente, preste atenção nisso, grave isso. Não tem cara de propaganda. Esse é um conteúdo que tem cara de rede social. Ele não tem cara de propaganda. Ele parece com alguém que está ali e compartilhou apenas algumas dicas, certo? Então, essa é a primeira lição, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção nesse caso. A capa minimalista, a capa com esse tom de conteúdo nativo, certo? Então, depois disso, nós vemos aqui o título. O título também, na minha opinião, é um elemento que traz uma lição muito poderosa para a nossa análise, de modo que pode ser replicada depois. Ela traz um título super simples de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palavras, né? Se a gente for contar aqui o numeral e tudo mais. Cinco dicas da neurociência para vencer o vício no celular. E isso daqui é um, de fato, uma promessa muito interessante. Deixa eu limpar aqui. É um título muito interessante. Por quê? Primeiro lugar, lista. Então, ela já propõe cinco dicas. Então, vamos até grifar aqui. Cinco dicas. Então, os conteúdos de lista, como eu falei recentemente, inclusive, em uma das lives da semana passada, conteúdos de lista é um jeito, um formato de conteúdo muito fácil de fazer e, principalmente, muito fácil de ser consumido. Porque a pessoa que vê isso daqui, o que está passando, mesmo que subconscientemente, dentro da cabeça dela? Ora, eu sei o que eu vou encontrar se eu deslizar esse carrossel. Eu vou encontrar exatamente cinco dicas. Uma dica atrás da outra, certo? Esse formato de lista, ele já foi alvo de diversas pesquisas, diversos estudos sobre viralização de conteúdo na internet. E ele é um dos formatos que mais engaja, que mais viraliza. Tanto é que, se você for olhar lá para trás, no começo, nos tempos áureos do BuzzFeed, por exemplo, o BuzzFeed foi um site, uma marca criada praticamente em cima de lista. Então, se você está construindo audiência, se você quer um conteúdo mais palatável, mais fácil de ser digerido, para atingir público novo de topo de funil, lista. Então, aqui, um primeiro acerto dentro dessa lição, dessa análise, né? A gente falou, primeiro, da capa minimalista como um todo. E, é claro, o título entra na capa minimalista, né? Com uma fonte bem tranquila ali, que não parece propaganda. Mas, entrando na segunda lição, a análise do título, propriamente, nós vemos aqui cinco dicas. Então, a proposta de lista. E aí, vem um negócio interessante. Ela fala cinco dicas da neurociência para vencer o vício no celular. Então, a gente pode dividir esse título aqui em três partes. Cinco dicas foi a primeira parte que a gente já analisou. Depois, neurociência, a segunda parte. Neurociência é uma palavra interessante aqui, porque, primeiro, tem tudo a ver com o que a Luciane ensina no Instagram dela. Os métodos de estudo, né? O sistema de aprendizagem, a questão de performance, é tudo pautada em neurociência. Por quê? Porque ela é uma estudiosa do assunto, ela tem pós-graduação no assunto, é o que ela aplica na vida dela. Então, é exatamente, faz parte da natureza aqui do que ela diz, trazer a questão da neurociência. Então, nesse caso, para um público novo que passou a conhecer a Luciane, é muito interessante. Porque ela apresenta um assunto no qual ela é especialista. Então, ela não está falando aleatoriamente sobre qualquer coisa, né? Então, sobre simplesmente meios de vencer o vício do celular. Não. Ela usa a autoridade, vamos dizer assim, dessa palavra neurociência, porque essa palavra neurociência, ela carrega o quê? Ela carrega uma série de pesquisa, uma série de cientistas que, juntos, encontraram as melhores dicas, por assim dizer, ou as melhores soluções para vencer o vício do celular. Então, ao mesmo tempo que ela usa um mecanismo de solução, um veículo pelo qual as pessoas vão conseguir se livrar do vício do celular, ela também se apoia nessa visão de autoridade, nesse símbolo que a neurociência representa sobre a autoridade, sobre uma coisa séria, uma coisa que é confiável. E ela, com uma palavra, ela coloca isso aqui. E então, vem a parte final, para vencer o vício no celular. Então, olha que interessante. Aqui, vencer o vício no celular é uma proposta de valor que atinge, ataca um problema muito, muito comum hoje em dia. A maioria das pessoas, né, que tem um celular, que é praticamente toda a população, né, aqui é a população, pelo menos, né, nas regiões metropolitanas, a maioria das pessoas sofrem com isso, certo? Especialmente quem está no Instagram, não é? Quem está no Instagram, navegando no Instagram, é um alvo muito certo de que tem uma possibilidade de ter o vício no celular. Então, veja que interessante. Se ela fica simplesmente na questão da neurociência, se ela quer apresentar a neurociência para um grande público, é muito mais difícil, porque neurociência não é um tema tão popular quanto vício no celular, percebe? As pessoas, puta, se a neurociência é legal, tudo mais, tem a sua questão, como eu falei agora há pouco, mas as pessoas estão mais preocupadas com as coisas que tocam a própria vida de uma forma mais concreta, mais rotineira. Vício no celular é um desses assuntos. Então, para mim, um dos grandes pontos altos da Luciane, né, ao ter acertado esse carrossel aqui, foi na proposta. Ela conseguiu, com um bom conteúdo de topo de funil, expandir o assunto no qual ela é capaz de ajudar as pessoas, percebe? Porque ela fala o quê? Ela fala sobre aprendizagem, ela fala sobre métodos de estudo, sobre passar em concursos, passar em provas e tudo mais. O que o vício no celular tem a ver com isso? O vício no celular atrapalha essas pessoas. Então, note o seguinte, se ela tenta fazer um conteúdo de topo de funil focado em aprendizado, em aprendizagem, ela tem um número específico de pessoas que se interesse por isso. Agora, se ela fala sobre vencer o vício no celular, que atinge esse público-alvo, ela também atinge um grupo maior de pessoas. Logo, o potencial de viralização do conteúdo dela é muito maior. Muito maior. Então, aqui está um dos grandes pontos altos aqui desse carrossel, na minha opinião. Ela ataca um problema que é muito comum de um público muito grande. Vencer o vício no celular. E aí, sabiamente, ela apresenta a neurociência como o meio, o mecanismo, o veículo pelo qual vai ser possível atingir essa vitória sobre o vício. Em apenas cinco dicas. Então, note como, em três partes simples, o título que ela coloca entrega uma promessa muito poderosa, que faz as pessoas avançarem. E aí, a gente vem para as outras partes, para a reta final aqui do carrossel. Ainda não entrando, necessariamente, na terceira dica, como eu prometi, mas a gente já consegue ver algumas coisas a mais aqui, mais interessantes. Então, eu te prometi três lições. Eu espero ter te entregado duas lições. Eu vou passar por mais algumas ideias bônus, até entregar a terceira e última lição, que eu acho que justifica bem a razão do sucesso da Lu nesse post. Então, veja. Aqui, após a capa, ela entrega cinco dicas de uma maneira muito, muito simples. Uma em cada frase. Uma em cada slide. Então, primeiro, evite pegar no celular assim que acordar. Dois, não assista vídeos curtos nas primeiras horas do dia. Então, isso daqui, eu não sei se foi proposital ou não, mas eu, olhando, achei genial. Porque quando ela fala, não assista vídeos curtos, nas primeiras horas do dia, isso, na minha opinião, abre uma série de interrogações na cabeça do leitor que fala, caramba, por que não? Qual que é o problema com isso? Que deixa o cara ali entusiasmado para ler mais. Ele vê que faz sentido, certo? Porque tem a ver, inclusive, de evitar pegar o celular assim que acordar. Uma coisa que, de alguma forma, é bem batido. Mas quando ela fala que já assistiram os vídeos curtos, isso já pode deixar e falar, caramba, por que? Vídeos curtos, especificamente, qual é o problema? Aí vem o terceiro ponto. Não coloque seu telefone longe do seu campo de visão. Ou melhor, coloque seu telefone longe do seu campo de visão enquanto estuda ou trabalha. Isso daqui também é muito interessante. E, para mim, vem aqui. A terceira lição está escondida neste ponto aqui. Eu já volto a falar sobre ele. Vamos seguindo. Deixe seu telefone em outro cômodo ao assistir TV e não carregue o seu celular ao lado da cama. Aí, aqui, um ponto alto para você marcar, para você repetir, para você colocar nos seus carrosséis. Muito simples, fácil de fazer. Um checklist. Antes de encerrar o carrossel, ela dá um checklist relembrando todas as dicas. E isso daqui, se ela tivesse colocado... Ela não fez isso, né? Veja que nem precisa. Mas se ela tivesse colocado aqui uma CTA para a pessoa salvar, né? Clicar aqui no íconezinho de Save. E salvar esse conteúdo, talvez aumentaria ainda mais. Assim, o número já foi exorbitante, né? Quantos? Teve mais de... Mais de 9 mil aqui. Quase 10 mil salvamentos, né? Então, você vê a utilidade do conteúdo. Se ela coloca um botão de Save aqui... Eu fui tentar simular aqui. Não ficou legal o botão de Save que eu tentei fazer. Mas enfim, se ela coloca uma CTA simples aqui de salvar, né? Então, ficaria mais ainda instigante para a pessoa salvar o conteúdo aqui, ou compartilhar. E o checklist, ele tem essa função. Ele tem a função, sim, de relembrar tudo o que foi dito, mas ele tem uma função de escancarar para o cara falar, meu, olha só, nessa imagem, essa imagem aqui, ela é digna de ser salvada. E tem um botão ali muito fácil para o cara fazer. Então, é um jeito muito sutil e eficiente de você incentivar engajamento, claro, tendo apresentado aqui um bom conteúdo. E aí, ela faz uma CTA para o final, né? Então, eu não vejo mal ela deixar uma CTA aqui antes da última imagem, porque é uma CTA de Save. É um toque só. É muito simples. E aí, ela faz a CTA para saber mais sobre neurociência, para aprendizagem e performance mental sem sofrimento. Então, veja. Aqui está a razão dela ter apresentado na neurociência. Aqui está o gancho para o que ela entrega no conteúdo dela. Veja como é coerente, veja como tem coesão, como as coisas estão ligadas e não são soltas. Não é um viral pelo viral. Então, ela fez muito bem, deixou o arroba do perfil dela aqui, sensacional. Então, como eu havia prometido para a gente ir encerrando o vídeo, temos aqui, como eu falei, esse terceiro ponto que ela diz, coloque seu telefone longe do seu campo de visão enquanto trabalha ou estuda. E por que eu acho que aqui é um ponto alto também, é um ponto de destaque do Carrossel da Lu? Porque aqui, ela apresenta uma big idea, né? Nesse ponto aqui, ela apresenta a grande big idea do conteúdo dela. Então, mesmo um conteúdo gratuito, um conteúdo de Instagram, ele pode carregar uma big idea, que nesse contexto, na minha opinião, é algum argumento, algum fato, alguma perspectiva, algum insight ou uma opinião que, de alguma forma, é nova, que, de alguma forma, contraria o senso comum, que, de alguma forma, faz o cara regalar os olhos e falar caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Esse fator novidade não é fácil de encontrar, nem todos os assuntos você conseguirá fazer isso, mas, quando você pode, ele é muito poderoso. E por que eu acho isso daqui interessante? Por que eu acho que isso daqui é uma big idea? E acredito, também, que foi um dos fatores que impulsionou a viralização desse conteúdo da Luciane. Porque, se a gente for observar na legenda, olha o que ela diz. Ela fala o seguinte, não adianta colocar em modo avião. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque ela já contraria uma dica batida entre os estudantes, entre as pessoas que querem passar em concurso público, sobre meios de vencer o vício. Então, o que o cara faz? Ele coloca no modo avião. Ele tira todas as notificações. Então, ela já, na legenda, ela chama atenção para isso. Então, eu acredito que ter essa única frase, quando é vista no feed, é só essa única frase que aparece. Aí, a pessoa tem que clicar para ler mais. Eu acredito que o fato dela ter colocado essa simples frase impulsionou mais pessoas a interagirem com o conteúdo, isto é, ler a legenda. E, como eu disse recentemente, em um dos vídeos que eu fiz, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para você ver. Então, senta também, você me procura. Fica deixando tudo fácil na mão, tem que ficar colocando card depois. Você entra no meu YouTube, você vai ver lá, eu falei o vídeo sobre como criar um carrossel impecável, alguma coisa assim. Eu dei oito dicas lá. E uma delas é sobre a legenda. As pessoas, geralmente, esquecem a legenda, negligenciam a legenda. E eu acho uma grande bobeira. Você tem a oportunidade de gerar mais valor para as pessoas e, principalmente, ter mais tempo de tela, exposição de tela. Se você capricha na legenda, as pessoas, além de consumirem o seu carrossel, elas vão passar tempo lendo a legenda. Se ela passa tempo lendo a legenda, é mais tempo interagindo com o seu perfil, com a sua marca, com o seu conteúdo. Consequentemente, o algoritmo vai gostar mais de você, vai gostar mais do seu post e vai distribuir para mais pessoas. Portanto, essa frase da Luciane, ela não pode ser ignorada de modo algum nesse post. Porque ela faz muito bem. Ela ataca um senso comum, vamos dizer assim, e já desenvolve isso em poucos parágrafos. Ela nem gasta muita energia. Ela vai direto ao ponto, mas ela gera mais valor. Então, ela fala, tirar as notificações do celular alivia as interrupções e melhora o problema da atenção causado por ele. Mas não resolve. Foi o que descobriu um estudo publicado em 2023. Veja, ela não está meramente citando a neurociência como se fosse uma deusa, como se fosse ali algo místico que consegue resolver todas as coisas e bababá. Não. Ela, de fato, está honrando o conhecimento que tem e citando as fontes, citando as referências. Como uma boa estudiosa, alguém que leva a sério a ciência faz isso, cita as fontes, cita as referências. Então, ela traz aqui. Olha, de um modo muito elegante, ela fala o seguinte para os usuários. Ó, não sou eu que estou te falando isso. Eu não estou cagando regra para cima de você. Foi o que descobriu um estudo publicado em 2023, no qual se verificou que a mera presença do celular no campo de visão dos estudantes, participantes, fazia com que o nível basal de atenção caísse, assim como o desempenho mental, tornando o tempo para a resolução de tarefas significativamente maior. Conclusão, o jeito é deixar o celular longe dos olhos. Essa é a bigardinha. Aqui está a grande sacada que, na minha opinião, está intrínseco ali, metido no meio do conteúdo, embaralhado no meio desse conteúdo, que tem vários pontos de destaque, como eu fui trazendo nesses minutos. Mas esse daqui é o cerne da questão. É o que faz, muitas vezes, na minha opinião, o conteúdo ser compartilhável. Não basta que você faça simplesmente uma capa minimalista, como eu disse. Não basta que você tenha um título amarradinho que apresenta um mecanismo atacando aqui um problema comum. Não basta tudo isso. Basta bigardinha, precisa ser exposta. Ela precisa sustentar todas as outras lições, esses outros pontos que eu fui descrevendo até aqui. Então, ela resume muito bem aqui na legenda em uma frase de poucas palavras. O jeito é deixar o celular longe dos olhos. Então, dessa forma, organizando tudo isso, temos esse resultado sensacional que a Luciane conseguiu com muito mérito, que ela é uma excelente criadora de conteúdo, cria conteúdo com frequência há bastante tempo e merece essa análise, merece que nós aproveitemos esse resultado aqui para aprender mais como a gente pode fazer um bom carrossel. De fato, a gente vê aqui coisas muito simples que, honestamente, eu já venho falando há bastante tempo. Eu mesmo consegui, quando eu fiz um carrossel similar, eu tinha feito uma aula ao vivo sobre isso, compartilhei com o pessoal e a Luciane, eu não sei se ela se lembra dessa aula, mas ela está seguindo exatamente o que eu falei. Então, eu fico muito orgulhoso de ver uma mentorada tendo esse resultado tão expressivo e mais feliz ainda de poder compartilhar esse vídeo com você se você gostou. Eu preciso saber, se você chegou até o final aqui, mais de 20 minutos de vídeo, se você gostou do que você viu nesse conteúdo, pô, comenta aqui, faz sentido eu fazer mais análises como essa, eu trazer conteúdos aqui que performaram bem, seja viralizando ou seja, recebendo muitos comentários, enfim, faz sentido esse tipo de conteúdo? Me avisa, eu estou testando, estou experimentando aqui no meu canal no YouTube, já faz algumas semanas e eu preciso do seu feedback para entender que está fazendo sentido. Então, se você gostou desse tipo de análise, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e até se tiver alguma sugestão de conteúdo a ser analisado, estou aberto a sugestões. Certo? Então, nós vemos aqui como é possível simular ou aqui buscar um resultado parecido com um carro-céu viral. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!